Uma doença viral grave, altamente contagiosa e é uma das maiores causas de morte entre crianças não vacinadas. Esse é o sarampo. Os sintomas começam com febre, acompanhada de tosse persistente, irritação nos olhos e corrimento no nariz, além das conhecidas manchas avermelhadas na pele. Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação de Franciele Fontana, coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Prazer em te receber. Obrigada pelo convite, Lilian. É um prazer estar no programa para falar de tema tão importante que nós estamos vivenciando hoje. Franciele, a gente começa o programa com um vídeo do Ministério da Saúde que serve como um alerta para o perigo da doença. Veja só. Há muitos anos não ouvíamos falar sobre o sarampo no Brasil. Essa doença altamente contagiosa estava eliminada em nosso país. O problema parecia ter sido resolvido, mas a população se descuidou, não se vacinou e agora estamos registrando casos de sarampo entre os brasileiros. Não podemos deixar isso acontecer. Essa doença tem sérias consequências para a saúde. Em alguns casos, há até inflamação no cérebro. O sarampo pode deixar sequelas para o resto da vida, como a diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. O sarampo mata. Vacine-se. Essa é a forma mais eficaz de prevenção. Em 2016, realmente o Brasil tinha conseguido eliminar o sarampo no país. O que aconteceu que ele retornou? Isso, Lilian. Em 2016, nós recebemos a certificação pela Organização Pan-Americana de Saúde da eliminação do sarampo no país. Em 2018, passamos novamente a ter casos de sarampo no país e perdemos a certificação em 2019. E isso só foi possível, Lilian, pelas baixas coberturas vacinais entre a população brasileira. Se nós tivéssemos as pessoas no Brasil vacinadas, os casos estariam somente relacionados a casos importados. Então, realmente as pessoas deixaram de se vacinar. A gente vem observando, nos últimos anos, uma redução das coberturas vacinais, tanto na faixa etária de crianças, quanto na faixa etária de adultos. Então, está havendo uma redução e isso preocupa o Ministério da Saúde e está instalado sarampo no país com surto em vários estados. Falando dos surtos, onde são esses estados? Onde estão os surtos da doença? Nós temos hoje diversos estados com surtos da doença. A maior concentração de casos encontra-se no estado de São Paulo. Então, nós estamos com mais de 90% dos casos concentrados no estado de São Paulo. Mas tem mais de 10 unidades da federação com casos confirmados de sarampo. E por que propriamente São Paulo? São Paulo tem uma densidade populacional muito grande e também é um ponto de entrada no país. Então, recebe voos de todos os locais do mundo e também do próprio Brasil. E isso ajuda na circulação do vírus e na disseminação para outros estados. O sarampo, ele tem aumentado ou está sob controle? Embora o Ministério da Saúde esteja orientando os estados nas ações de controle e os estados também executando essas ações, nesse momento ainda está havendo um aumento do número de casos. O comportamento da doença varia? O comportamento da doença tem muito a ver com a cobertura vacinal. Então, onde você tem uma cobertura vacinal mais alta, os períodos interepidêmicos, os períodos de surto, eles são maiores. Então, eles se distanciam mais. Quando você tem uma cobertura vacinal mais baixa, mais eventos ocorrem, mais surtos ocorrem. Agora, de uma forma bem direta, o que é o sarampo? O sarampo, ele é uma doença viral aguda, altamente contagiosa e potencialmente grave. Então, é uma doença que preocupa muito porque traz complicações também, como sequelas permanentes, surdez, cegueira, além de pneumonia, infecções de ouvido e o fator da desnutrição também se torna importante. O William Daniel, de Brasília, Distrito Federal, é o nosso primeiro participante. Vamos acompanhar. Como o sarampo é transmitido? A transmissão do sarampo, ela ocorre por meio da fala, da tosse, do espirro da pessoa que está doente. Então, uma pessoa que tem sarampo, ela pode disseminar a doença para em torno de 15 a 20 pessoas em um mesmo ambiente. Então, é uma doença altamente contagiosa. E qual que é o período de maior transmissibilidade? O período de transmissibilidade do sarampo, ele inicia em torno de 4 dias antes do aparecimento das manchas vermelhas, que é o exantema, e permanece 4 dias após o início do exantema. Mas o maior período mesmo de transmissibilidade, ele vai ocorrer 2 dias antes do aparecimento das manchas e 2 dias depois após o aparecimento. Agora, é importante ressaltar que o vírus, ele pode ficar até 2 horas no mesmo ambiente, né? Por exemplo, se eu estou aqui com sarampo, eu espirro e eu saio. Ele ainda permanece por aqui até umas 2 horas? O vírus ainda permanece no ambiente e pode contaminar outras pessoas, independente da pessoa que estava contaminada sair desse ambiente. Então, existe essa possibilidade, sim. E o período da incubação? Primeiro, vamos explicar o que é o período de incubação, né? É o momento em que o indivíduo entra em contato com o vírus e o tempo que ele leva para desenvolver os sinais e sintomas. Então, esse período é em torno de 10 dias, mas ele pode variar em torno de 7 e 18 dias. A gente falou no início do programa, na abertura, que as crianças são as mais afetadas, mas isso não quer dizer que as outras pessoas também não possam ser atingidas, adultos, idosos, todo mundo, né? Isso, está correto. Qualquer pessoa que não tenha tido a doença e que também não esteja vacinado, pode desenvolver a doença. Então, independente de ser criança ou adulto. Para a gente identificar logo essa doença, é importante a gente estar em alerta com os sintomas, né? Então, nós vamos mostrar aqui quais são, geralmente, os sinais para a gente logo identificar e já ir se tratar. Tá. Febre alta, né? Acima de 38,5 graus, manchas vermelhas, conjuntivite, tosse, coriza, manchas brancas na boca. Diferencia aí essas manchas vermelhas das manchas brancas. As manchas brancas são chamadas manchas de coplique e elas ficam alojadas na mucosa da boca. Então, esse é um sinal de sarampo. Temos os outros sintomas já citados aqui, a febre alta, acima de 38,5, acompanhada dessas manchas vermelhas, mais a tosse, a conjuntivite, né? A inflamação dos olhos e o nariz escorrendo são sintomas do sarampo. Tem também um período para esses sintomas serem evidenciados, né? Qual que é esse período? Tem fases, né? É, geralmente os sintomas eles duram em torno de 10 dias, mas tem sintomas que permanecem mais, como por exemplo a tosse, que geralmente fica em torno de 10 dias, e a febre que dura um pouco menos. O diagnóstico, existe exame específico ou só pelos sintomas? O diagnóstico, ele geralmente é feito pelos sinais e sintomas. Então, ele é um diagnóstico clínico, mas existe sim o exame laboratorial para confirmar a doença e na situação de eliminação que nós nos encontrávamos, é necessário sim a identificação no início do surto e no início da identificação de casos em outros estados da realização do exame. Para casos suspeitos de sarampo, há um fluxo que deve ser adotado. É o que mostra um trecho do vídeo também produzido pelo Ministério da Saúde. Todo caso suspeito de sarampo deve ser notificado imediatamente, em até 24 horas. Lembrando que o sarampo é uma doença de notificação compulsória, ou seja, todo profissional de saúde tem obrigação de notificar qualquer caso suspeito ou confirmado. Esse caso notificado tem que ser investigado pela vigilância em até 48 horas. Recomenda-se que nessa visita a esse caso já se faça as coletas para sorologia e material para identificação viral e o bloqueio vacinal que deve ser desencadeado em até 72 horas no máximo. Realmente, os profissionais de saúde têm que estar bem atentos, né? No vídeo, ele citou o bloqueio vacinal. O que é isso? O bloqueio vacinal é uma ação muito importante das equipes de vacinação, juntamente com a vigilância. Então, o bloqueio é feito na identificação de um caso suspeito de sarampo. Quando se identifica esse caso suspeito, há necessidade de verificar todas as pessoas que tiveram contato com esse caso suspeito e realizar o bloqueio vacinal. O bloqueio vacinal, ele deve ser feito de forma seletiva, avaliando a caderneta de vacinação do indivíduo e vacinando se houver necessidade. E essa ação, ela deve ser desencadeada em até 72 horas, como já mostra o vídeo do Ministério da Saúde. Agora, falando um pouco do tratamento, como que ele é feito? Não existe um tratamento específico para o sarampo. Os medicamentos que são utilizados, eles servem mais para reduzir o desconforto ocasionado por esses sinais e sintomas. É muito importante orientar que as pessoas, elas não utilizem medicamentos sem prescrição médica. E que na presença dos sinais e sintomas, que elas busquem um serviço de saúde para atendimento. Há uma recomendação assim do processo de recuperação, por exemplo, beber muita água, repousar, não usar antibióticos, não se medicar, como você falou? Existem sim algumas recomendações. As principais são a questão da hidratação, como você já colocou, o suporte nutricional é muito importante e a redução da hipertermia, que é a redução da febre. Então, essas são medidas de suporte. Geralmente, as crianças, elas levam de 4 a 8 semanas para recuperar o seu estado nutricional. Então, precisa dar esse suporte nutricional para as pessoas acometidas pelo sarampo. Você falou que não existe um tratamento específico, né? Realmente, trabalhando em cima desses sintomas. Mas a vacina é fundamental, né? Então, vamos falar, por que é fundamental essa vacina? Ela é uma das únicas formas, realmente, de prevenção? A vacina é a principal forma, na verdade, eu diria a única forma de prevenção da doença. Nós temos a vacina implantada há muitos anos no Programa Nacional de Imunizações. Ela está disponível no calendário de vacinação para as crianças de 12 meses até as pessoas de 49 anos, com indicações diferentes. Então, as pessoas de 12 meses até 29 anos de idade, elas precisam estar vacinadas com duas doses de vacina, contendo o componente sarampo. As pessoas de 30 a 49 anos de idade, elas precisam ter uma dose da vacina, contendo o componente sarampo. Vale ressaltar aqui, Lilian, que nesse momento, nós estamos indicando também a vacinação para todas as crianças de 6 meses a 11 meses de idade. Essa dose é uma dose extra, não é considerada válida para o calendário nacional de vacinação. Mas é uma ação muito importante, porque esse é um público mais vulnerável e verificamos, pelos dados epidemiológicos, que a maior incidência encontra-se nesse grupo, que também é um grupo suscetível a complicações. Vai ter reforço, então, a vacina, só em alguns casos? Não existe um reforço da vacina do sarampo. O que existe é um esquema vacinal indicado conforme o calendário nacional de vacinação. Então, para a população de 12 meses até 29 anos de idade, para estarem protegidas, precisam de duas doses da vacina. Para as pessoas de 30 a 49 anos de idade estarem protegidas, precisa de uma dose da vacina. E o intervalo aí, entre uma dose e outra? O intervalo é de 30 dias. Você fique ligado no assunto que retornamos logo mais. Voltamos já já. Saiba mais de volta falando sobre sarampo. Recebemos como convidada a Franciele Fontana, coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E a gente abre o segundo bloco com a pergunta do Diego Cavalcante, de Santos, São Paulo. Quem foi vacinado quando criança, nos anos 80, precisa ser vacinado novamente? Quem foi vacinado nos anos 80, atualmente já tem mais de 30 anos. A indicação do calendário nacional de vacinação é que as pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos tenham uma dose da vacina. Então, quem foi vacinado nessa década, não há necessidade de revacinação. A vacina de antigamente é a mesma da de hoje. A vacina foi modificando suas cepas e, mesmo assim, tendo diferentes cepas, ela manteve o seu perfil de imunogenicidade, que é da resposta do organismo, e também o seu perfil de segurança. Então, a vacina, ao longo das décadas, ela continua sendo efetiva. Curiosidade, o que tem dentro dessa vacina? A vacina, ela é composta por vírus vivos atenuados, que são vírus enfraquecidos, que simulam uma infecção. Então, quando o indivíduo entrar em contato com o vírus do sarampo, ele já está protegido porque ele produziu anticorpos. Além desses vírus vivos atenuados, ela contém outras substâncias que são muito importantes para a sua conservação. E quem não pode ser vacinado? As pessoas que não podem ser vacinadas são aquelas pessoas que têm reação alérgica grave em dose anterior, então teve uma anaflaxia, uma reação alérgica grave. Pessoas que têm imunidade baixa, por exemplo, transplantados, as pessoas que usam corticoide em doses elevadas. As gestantes também têm contraindicação da vacinação e as crianças menores de seis meses. Temos agora uma dúvida do Fernando Cavalcante, de Águas Claras, Distrito Federal. Não lembro se fui vacinado. Posso vacinar novamente? A orientação do Ministério da Saúde para essas pessoas, se elas tiverem a caderneta de vacinação, é importante que elas levem para um profissional de saúde para que esse profissional identifique se elas estão vacinadas. Mesmo que elas não tenham a caderneta de vacinação, a orientação é que elas busquem o serviço de saúde onde elas foram vacinadas para outras vacinas também e verifiquem com o serviço se o serviço não tem o registro dessa vacina. Como que é a cobertura vacinal na rede pública? A cobertura vacinal atual, como nós falamos no início do programa, ela vem reduzindo nos últimos anos em todas as faixas etárias. Para as crianças de um ano de idade, com a primeira dose, nós temos uma cobertura em torno de 90% e com a segunda dose, uma cobertura em torno de 75%. Vale ressaltar que a meta do Programa Nacional de Imunizações é de 95%. Então, nós precisamos ampliar as nossas coberturas vacinais para chegar aos indicadores preconizados. Mas a vacina, ela está em todos os postos de saúde, o acesso é gratuito? A vacina, ela está em todos os postos de saúde, são mais de 37 mil salas de vacinação, onde as pessoas podem buscar a vacinação gratuita. Agora, é importante a gente lembrar uma diferença de campanha de vacinação e rotina de vacinação. Explica para a gente. Certo. A rotina de vacinação, você indica o calendário nacional de vacinação. Como eu já falei anteriormente, a faixa etária é de um ano até 49 anos de idade. As campanhas são eventos pontuais, com um tempo determinado e que visam a vacinação em massa de determinado público, com uma ou mais vacinas. O sarampo pode evoluir e causar complicações muito graves. Por isso, vamos ver aqui algumas consequências que a doença pode gerar. Olha, já europeu, pneumonia, dano cerebral permanente, surdez, nascimento prematuro, bebês com baixo peso ao nascer, morte. Isso. Pode matar, né? Pode, pode matar. O sarampo é uma doença potencialmente grave, tem as complicações já citadas. Eu acrescentaria aí a questão da desnutrição, que é um fator bastante importante. Mas é uma doença que pode matar, sim. Que medidas de controle estão sendo realizadas pelo governo? O Ministério da Saúde tem apoiado muito os estados e os municípios nas orientações em relação às medidas de controle. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com o bloqueio vacinal, que já foi explicado anteriormente, onde no momento em que se identifica o caso suspeito, verifica-se os contatos desse caso e realiza a vacinação seletiva. Além disso, nós estamos fazendo a vacinação na rotina dos serviços de saúde e também essa alteração de faixa etária, vacinando as crianças de 6 meses a 11 meses. Franciele, você falou aqui, né? Que o sarampo, ele é transmitido pelas secreções, né? Uma tosse, um espirro. Então, dê umas dicas de precauções que a gente deve ter. Certo, existem algumas precauções, tais como a lavagem adequada das mãos, o ambiente ventilado, quando a pessoa tossir ou espirrar, utilizar um lenço descartável, são medidas importantes. Outra precaução é que o contato, o caso confirmado ou o caso suspeito, ele deve ficar em isolamento domiciliar, principalmente no período de transmissibilidade, para não infectar outras pessoas na comunidade. O que que influencia, porque a gente falou aqui, né? Que ele pode matar realmente. O que que influencia essa letalidade do sarampo? Nós temos a evolução clínica e a letalidade. Então, existem algumas pessoas que podem desenvolver mais uma evolução clínica, um pouco pior do que outras pessoas. Então, por exemplo, pessoas com imunodeficiência, as crianças, que é o público que nós estamos alterando a vacinação para preservar, tem também as gestantes, aquelas pessoas que vivem em locais de aglomeração e a questão da desnutrição. É possível ter sarampo mais de uma vez? Não. Quem teve a doença, ela não desenvolve mais. Agora vamos conversar um pouco sobre os mitos, porque sempre quando a gente fala de doença, sempre o pessoal resolve inventar algumas histórias. Então, vamos desmistificar algumas aqui. A primeira, fala que a vacina causa autismo. Não. De forma alguma, a vacina causa autismo. Existiu um estudo, no ano de 1998, que foi publicado. Esse estudo causou uma preocupação sobre a possível relação da vacina sarampo, cachumba e rubeula com o autismo. A revista que publicou esse estudo viu que ele estava seriamente falho e retirou esse estudo de publicação. Infelizmente, isso teve um impacto e houve, provavelmente, uma redução nas coberturas vacinais em relação a isso e esse mito vem se mantendo ao longo dos anos. E tem gente também que tem medo de tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo. Isso. Esse é um mito também, porque hoje nós temos um calendário amplo com diversas vacinas e, principalmente, os pais, os responsáveis, acham que vai complicar o sistema imunológico, vai sobrecarregar o sistema, o organismo da criança. Para a gente encerrar, quais são os próximos desafios do Ministério nesse campo do sarampo? Nesse momento, o principal desafio do Ministério da Saúde é controlar os surtos e interromper a circulação do vírus. O desafio também é a recertificação da eliminação da doença no país. Para isso, a gente precisa, de fato, controlar e interromper a circulação do vírus. E, para que isso aconteça, temos ainda o desafio de ampliar as coberturas vacinais. Então, os principais desafios em relação ao sarampo daqui para frente são esses. Para mais informações, tem um canal, né? Tem um canal do Ministério da Saúde, que nós até estávamos conversando sobre mito, que é um canal das fake news. Então, existe um número do WhatsApp, onde a população pode estar mandando mensagens, pode estar mandando informações que leram na mídia, para verificar se essas informações, elas estão corretas ou não. Então, esse canal tem esse objetivo. Temos também as páginas do Ministério da Saúde, onde nós temos as informações referentes ao sarampo, que é o tema que nós estamos trabalhando aqui hoje. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. É isso. Não deixe de tomar a vacina contra o sarampo e também não se descuide do programa de vacinação dos seus filhos. A imunização é muito importante. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. E aí 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 E aí